É isso galera, mais uma temporada começando, o pessoal já está chegando, dia lindo para aproveitar aqui no NR. E aí, quer acompanhar com a gente? Vem! Tchau! E aí, a gente começou o horário de arrumação e eu e as minhas amigas a gente está arrumando o parque. E aí, a gente está fazendo o horário de arrumação e... E aí, a gente está fazendo a primeira atividade cultural que a gente está fazendo aqui. E aí, dois, que é um, está bem legal. E aí, dois, que é um, está bem legal. E aí, dois, que é um, está bem legal.